Eu quero manifestar aqui a minha total solidariedade ao partido da causa operária que teve recentemente, mais de uma vez, o seu jornal invadido por hackers, uma invasão que expressa exatamente o que nós estamos vivendo hoje no país, que é a ação de movimentos de neofascistas que não respeitam absolutamente nada. São atitudes que têm agredido a democracia, como é típico do movimento neofascista, e que querem impedir a livre manifestação dos partidos, das organizações, dos movimentos, porque não só o partido da causa operária, mas outros sites, outras mídias alternativas também têm sido alvo de ataques dessa natureza. Então, minha total solidariedade a todos que têm sido atacados e continuamos na luta contra o neofascismo no Brasil.